Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser duas ideias de porta-chave que você pode fazer com madeira ou papelão. Geralmente faço assim, dobro no meio e recorto. E aí você pode fazer na medida, no tamanho que você estiver precisando aí, né? Para a quantidade de chaves que você quiser colocar. Depois do molde pronto, você pode fazer num papelão. Então você recorta cinco camadas, né? Quanto mais espesso melhor, para poder fixar o pino. E faz o furo com cola branca e fixa no lugar. Bem simples para fazer com papelão. Desta vez eu usei o molde e fiz com madeira. Fiz o recorte com a serra tico-tico, essa que vocês estão vendo. Depois passei uma massinha, para tirar algumas imperfeições. Então eu vou usar a tinta acrílica semi-brilho para pintar, mas você pode usar a acrílica fosca. Também fica bem legal. Se você quiser fazer alguma cor, é só comprar o pigmento. Tem vários tons de pigmentos e aí você pode fazer a cor. Muito bem, gente. Vou colocar esses ganchos com parafuso. Eu vou colocar essa corujinha. Ela é dourada, acompanhando os nossos ganchos, que também estão dourados, né? Fazer um furo para encaixar. Simplesmente apertar a madeira, tá, gente? Que ela já faz o encaixe. Se for no papelão, mesma coisa. Eu peguei aqui um corino. É aquele couro sintético. E só dobrei ao meio. Vou fixar aqui com uma tachinha nas laterais, tá, gente? Mas se você quer fazer e não tem o corino, não precisa comprar, pode usar tecido também. Vou fixar esses dois raminhos aqui, que também é de metal, com a cola quente mesmo. Eu vou montar uma outra opção, com o mesmo molde, tá? Tudo igual. Só que esse aqui eu vou revestir com tecido. Simplesmente vou colar um tecido com cola branca. Agora eu vou colocar essa tirinha aqui de tecido, para dar o acabamento. Vou usar essa tira de corino, para fazer às vezes de gancho também, tá, gente? Muito bem, gente. Está pronto. Vocês viram como é simples, muito fácil para fazer, né? Tem várias opções de acabamento aqui na lateral. Tem a opção de colocar o gancho somente na parte de trás. E o mesmo tecido de acabamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se puder compartilhar, eu fico agradecido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.